Amigos, tenistas invocados, boa tarde. Consolation 1000. A guerra só aumenta. Hoje tem um jogaço. O grande pé de pato entra em ação, ainda pela primeira rodada. Vai fazer a sua estreia no Consolation. E esse jogo vai ser muito interessante. O grande pé de pato enfrenta hoje Kátia. Kátia Matsui. Kátia que tem um jogo muito legal. Kátia que perdeu no Corais Open para o grande Junião. Grande Romualdo Júnior. Mas foi um jogo muito disputado. E hoje, com certeza, será um jogo disputadíssimo. Grande Osmar, grande pé de pato versus Kátia Matsui. O jogo será agora às 17h45. Estaremos lá para registrar esse grande momento. Valeu galera, até mais tarde. Daqui a pouco estamos ao vivo.